Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Peço a você que deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal para estar fortalecendo ainda mais o nosso trabalho. Gente, choveu no sertão, graças a Deus. Foi uma noite de chuvas. Agora são 6 horas da manhã. Estou aqui para fazer o trabalho com as vacas. São 6 horas, estou indo ali buscar elas no pasto. E é isso aí gente, chuva, chuva no sertão, choveu e não foi pouco. 55 milímetros de chuva, pessoal. Imagina aí num sertão que estava há cerca de 30 dias sem chuvas. Aí do nada vem 55 milímetros de chuva. A capineira, pessoal, olha como estava já ficando feia. As folhas secando, não é isso? As folhas estavam secando. Nosso milharal, a gente cortou... Por sinal, pessoal, aquele monte em cima do meu dedo. Ali é um... A gente juntou. Cortamos os milhos e juntamos ali para fazer a silagem. Cortamos porque a palha estava seca. E aí, caso não chovesse mais, a palha iria secar mais ainda. E aí ia ficar uma silagem muito ruim. Uma silagem seca. A silagem tem que ser verdinha. Olha, pessoal. A capineira estava secando. Como falei para vocês, uns 30 dias aí que tinha... É que não chovia, né? E... Lembra, pessoal? Lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem? Quando eu estava mostrando ali a produção de leite das minhas vagas? No vídeo de ontem? Eu falei que tinha algumas pessoas que acreditavam. Acreditavam que não ia chover mais. Que já era final do inverno. E aí vocês lembram que eu falei? Olha, mas a gente não sabe. Só quem sabe é Deus. A qualquer momento tudo pode mudar. Pode começar a chover a qualquer momento. Foi o que aconteceu. Lá, pessoal, é a nossa barragem. Lá no fundo. Vocês veem em cima do meu dedo que tem um pouquinho de água que dá de ver. Que tem um mato aqui na frente. Enfim. A barragem está sangrando, tá? Né? Sangrando água aí. Choveu bastante, pessoal. Olha a terra. Coisa boa, hein? Olha só, pessoal. Então é isso aí. Foi 55 milímetros de chuva, pessoal. Essa chuva vai dar uma força. Essa chuva vai dar uma força aqui pra gente. Vai dar uma levantada novamente nos ânimos. A pastagem, pessoal. Como falei pra vocês. Prontamos capim esse ano. E aí, ó. Tem muito pé de capim assim nesse tamanho. Nesse tamanho aqui. Aqui nesse tamanho também. Que eles precisam desse molhado pra eles ficarem nesse tamanho. Consequentemente daquele tamanho ali. Enfim. Tem muito pézinho de capim aqui pequeno. Muito, pessoal. Não é pouco, não. É muito mesmo. É muito mesmo pé de capim assim, ó. Pequeninho, igual esse. Com uma olhada dessa aí. Com 55 milímetros desse. Ele, né? Ganha um sangue. É... Vai embora. Agora ele desenvolve. É... Tem um ali também, pessoal. O meu projeto. E um hectare e meio de capim. Eu já fiz alguns vídeos pra vocês lá. Tem um lá. Meu hectare e meio de capim. Que por sinal, pessoal. Se não tivesse... Cair dessa chuva lá em cima. É... A pastagem só ia se formar no próximo ano. Mas agora, como choveu, meus... Meus ânimos voltaram. Agora eu acredito que vai dar tudo certo. A primeira parte do capim que eu plantei, já tá toda no cacho, na semente. Porém, a outra parte que eu só vim plantar depois, tá pequeno ainda. Tá um capim pequeno. Olha o céuzão, pessoal. Dá um girão aqui pra vocês de... 360 graus. Aí, maravilha. O céu fica assim, pessoal, quando chove aqui. Agora há pouco. Tava um pouquinho mais fechado ainda. E aqui é assim, pessoal. Geralmente, quando cai uma chuva... Não é muito difícil que venha outra, não. Então, como choveu essa noite... Caiu um raio aqui também. Aqui bem próximo de casa. Acordei com um barulhão. Depois eu vou dar uma olhadinha. Aí, ver se eu percebo alguma coisa. A pastagem também, pessoal. A pastagem das vacas. Que é aqui onde elas estão. Aqui é uma área, pessoal. E tem muita degradação. Porém, tem a capineira. E olha, pessoal. A capineira tava acabando, né? Aqui as vacas comeram. Sem o molhado não rebrota. Com o molhado agora vai rebrotar novamente. Olha. Molhou, pessoal. Aqui, ó. Água. Coisa boa, pessoal. Isso aqui, pessoal. Sem dúvida que é a benção de Deus. Sem dúvida nenhuma. A essa pastagem aqui das vacas também, pessoal. A capineira tava secando. Como eu vim falando pra vocês, ó, pessoal. A capineira tá secando aí e tal. As vacas... Vai dando aquela caída na produção de leite. Justamente por conta disso. Porque a capineira vai secando. Mas aí agora caiu essa chuva. A capineira agora não renova. 55 milímetros de chuva é mais que o suficiente. Aí agora a capineira dá uma renovada. Onde as vacas comeram. Vai sair novamente em outro pasto. E, enfim. As vacas vão até... Em seguida. Elas vão até estar dando uma aumentada na produção de leite. Justamente. Justamente por conta disso. E a pastagem que elas vão estar comendo a partir de agora é melhor. Essa aqui é uma área onde tem bastante capim aqui, pessoal. Fechado mesmo. Mas olha. Seco. Tá tudo seco. E é o primeiro dia que eu tô gravando pra vocês. Logo após a chuva. Olha aí, pessoal. A capineira. Tava acabando. Porque as vacas comem, não rebrotam. Enfim. Tava secando. Ó. A gente viu aqui. Tem bastante talo, ó. As vacas comem e deixaram de soltar lá. Agora. Agora, pessoal. Vai estar tudo renovado o nosso capim. Vamos ter pastagem aí por mais tempo. Graças a Deus, pessoal. Muito feliz com essa chuva aqui. Caiu aqui no sertão. Vim aqui buscar as vacas, pessoal. Levar as vacas aqui. Porral. Olha. Coisa boa. Cara, andar pisando assim em água, hein. Dentro da capineira. A gente vê a capineira. Que vai voltar a desenvolver novamente. Enfim. É bom demais. Vem aqui, pessoal. Capinzão aqui que a gente tem. Olha aí como tava a situação. Aqui uns dias. Todo verdinho ele tá renovado, hein. Olha aí. Pou coisa boa. O que que a chuva não faz, hein? Olha só, pessoal. Tem até umas áreas assim, quando as vacas pisam, que afunda. Graças a Deus. Foi boa demais a chuva, pessoal. Eu não lembro, pessoal, de que esse ano tenha dado uma chuva dessa aqui, de 55 milímetros. Acredito que não. Uma pancada só, pessoal. Uma pancada só. 55 milímetros. Vai, raca. Vai, raca. Vai, raca. Ô, ô, ô. Vai, rú. Vai, rú. Ô, ô, ô. Vai, raca. Vai, raca. Vai. Ô, ô. Aqui, pessoal. Baixando capim, né? A gente vê aqui. É um pé em cima do outro aqui, ó. não tem espaço nem para você ver a terra olha aí tem um pé em cima do outro aqui pessoal aí com uma área dessa agora se renovando rende demais essa capineira rende demais, é uma capineira assim bem baixando, tem um capinho unido, bem formado coberto por cima da terra umas arinhas assim somente que não tem, enfim, mas agora ele vai render bastante para essa renovada aqui, ele vai dar vai raca, vai vai raca vai raca vai raca para dona menina pessoal, então eu vou tocar as vacas aqui para o curral para me tirar o leite, e aí eu me despeço de vocês por aqui vou me despedir de vocês por aqui vou levar o gado para o curral, tirar o leite das vacas enfim, em seguida eu faço um vídeo a respeitar a produção de leite pessoal, então é isso aí desejo a todos que fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser disse pessoal próxima ahoo 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 ahho Obrigado.